E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, eu sou o HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então é o seguinte, hoje vou reagir a algumas batalhas novas, baixei batalhas novas, hein rapaziada? Vai reagir com vocês, eu sei que vocês pediram algumas batalhas aí nos comentários, então eu trouxe aqui para vocês. Bora lá reagir? Vamos embora meus senhores, tô enrolando demais. E deixo nos comentários sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça react. Só, bora, calma aí. Pronto. Boa, boa, boa. Já topei a monstra. Da hora, da hora. E agora eu sou tipo levitano, então hoje a Maria pede para o JP. O Ben não está me ensinando, veja eu ensino você. Boa. Me ensina não, na verdade você não mandou a improvisação. Ele está te ensinando e está te ensinando bem. Isso não é problema que eu te ensino também. Só que vai só... Fatalha te dá Maria, mano. Eu já era um menino que queria ser deusa, sou a deusa. E quem desacredita é a Deus. Nossa! Maria amassando, mano. Bora. Maria amassou, mano. Monstro, monstro. Monstro. Monstro, monstro. Monstro, monstro. Zul, M. Boa, boa, boa. Zul, Fima. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 21 Boa, 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 boa 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 Opa! Opa! Fatality do show, né? Opa! Rima de três! Dois, um, Rima! Fecha com o Samuel, você vai se fuder! Fecha com o Samuel é bem melhor do que você! Por isso que essa do Paquim vai perder! É igual o Pérez! Se eu quiser o Buc, isso é o quê? Mais ou menos, tentou fazer o Buc pra emissar o Bênus! É, meu mano, você não é cria! Tentou fazer o Buc, mas fugiu da academia! O John é bravo, mano, o John é bravo! Rima de três! Dois, um, Rima! Mano, Rima verdadeiro! Eu precisou tentar beijar o parceiro? Eu e o Samuel, eu faço Hip Hop! Pra qualquer um dos dois se apoia no TikTok! Da hora, da hora, da hora, da hora! Boa! Cachado perfeito no beat, hein, mano! A Paula amassou! Boa 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 Fatality do Johnny, rapaziada Johnny amassou, mano Boa, mano Você é tipo uma carta, eu sou uma carta de dinheiro Eu sou o rei Mano Boa, mano Boa 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 Boa, mano Boa 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 Boa, amassou, amassou, mano, amassou Boa 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 3, 2, 1, rima E nessa batalha eu mando o fim É que honestamente, meu parceiro, se fala de Bob Esponja não se encolha Você é tipo um alente, sua mente tá apesar de uma bolha É, tá apesar de uma bolha e você é sequela Eu trouxe o Mexica de fora e questão de bolha acho que eu purei ela Sabe, entendeu? A maneira que eu faço, sabe o que eu vivo? Você sai tonto, é Bob Esponja matei, estou pronto Fatality do Breno, mano, Breno desabassou, Breno desabassou Bravo Da hora demais, mano Samuel e Breno amassaram nessa batalha, mano Então rapaziada, é o seguinte Vou falar pra vocês aqui Sobre as batalhas JP vs Maria, nesse round Maria ganhou pra mim Maria ganhou do JP nesse round Maria mandou várias punchlines ali Da hora, uns fatalities em maneiro Levinsky e JP vs Black Jay que o Lua Pra mim nessa batalha deu Levinsky e JP amassaram ali, mano Encaixaram o perfeito do beat E depois no terceiro round teve, né O JP vs Black Jay O JP amassaram o Black Jay Então Levinsky e JP superiores, né Superiores nessa batalha Nesse round que teve Lil V, Tabin vs Shule e Johnny Pra mim deu Shule e Johnny, rapaziada Mas foi uma batalha muito acirada Porque o Tabin e o Lil V rimaram muito também Johnny vs Apollo Acho que deu a Paula Deu a Paula, deu a Paula Aquela encaixada no beat ali E algumas punchlines ali foi da hora Gostei Pitbull vs Shamuel, rapaziada Pitbull vs Shamuel Pra mim deu o Shamuel O Shamuel rimou muito Não Não, acho que É Pitbull vs Shamuel Não, o Shamuel ele mandou umas rimas Mandou umas rimas da hora Mas eu acho que o Pitbull foi melhor, rapaziada Nessa aqui eu errei, realmente Acho que realmente Nessa batalha aqui deu o Pitbull Pitbull foi superior nessa batalha Pitbull ganhou do Shamuel Brenos e Shamuel vs Lili e Sofia Brenos e Shamuel ganharam Da Lili e Sofia Pra mim Brenos e Shamuel foram superior Amassaram Então é isso aí, rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa os comentários Sugestão de batalhas Se vocês querem que eu faça a reação aqui no canal E meus slogan Deitam me chupu É nóis Falou Tchau Tchau Tchau